E aí pessoal, estamos aqui com hoje com mais um Plante Tudo Hoje eu vou ensinar vocês a plantar um pé de abacaxi Primeiro eu vou ensinar o método de plantar um abacaxi em casa Que é um método mais simples, se tu quiser poucos abacaxis Vamos lá, primeiro pega um abacaxi e corta o topo do abacaxi Mantendo alguns centímetros da casca Coloca a parte da coroa sobre um prato com água por 3 dias Em um local iluminado Plante a coroa em um vaso grande Mesmo que você não visualize as pequenas raízes a plantar Não se preocupe, ainda assim elas irão se desenvolver Em 24 meses ou 2 anos a planta já vai estar bem grande e bem bonita Tem que cuidar para também não exagerar no arregar o abacaxi Em mais ou menos de 24 a 36 meses Tu vai conseguir produzir teu próprio abacaxi Demora um pouquinho, mas vale a pena Porque tu vai saber que é natural, com algum sabor Agora eu vou ensinar um método melhor para plantar abacaxi em grande escala Podemos dizer assim Porque tu pode cultivar ele em uma produção Se tu quer produzir alguma coisa assim Isso é muito bom Bom, para aumentar a chance do êxito na exploração comercial do abacaxi É fundamental o uso de material propagativo de alta qualidade Para se obter mudas de boa qualidade Estas devem ser retiradas de plantas sadias Livres de ataques de pragas e doenças Vigorosas Devendo-se descartar rigorosamente aquelas que Apreciam sinais de goma ou resina Para implantação de cultura Pode-se utilizar vários tipos de mudas Bom, agora eu vou falar alguns tipos de mudas que você pode usar para o plantio Sempre procurando, como eu falei ali em cima, para pegar mudas sadias de boa procedência Com qualidade Porque mesmo que gaste um pouco mais, vale a pena Bom, tem a coroa Que é muito pouco utilizada Pois permanece no fruto Quando vendida nos mercados de frutas frescas É menos vigorosa Apresenta ciclo mais longo O plantio com este tipo de muda Origina plantas de porte em desenvolvimento mais uniformes Filhote Muda de vigor e ciclo intermediários Menos uniformes que as coroas E mais que os rebentões De fácil colheita E abundância na variedade pérola Rebentão Muda de maior vigor Ciclo mais curto de colheita Mais difícil Origina lavouras com menor uniformidade em tamanho e peso Tem baixa disponibilidade na variedade pérola E grande na variedade smote cayenne Filhote e rebentão Muda muito pouco utilizada Pois é de difícil produção Apresenta características intermediárias Entre filhote e rebentão Além destes tipos citados Existem outras formas de se produzir mudas de abacaxi Como as mudas produzidas por seccionamento do caule E as produzidas in vitro Porém, estes tipos são geralmente mais caros E dependem da existência de produtos de mudas Especializados na região Sendo, portanto, recomendados em plantios Com alto nível tecnológico No Brasil, os tipos mais utilizados São os filhotes e rebentão Em Rondônia, o tipo de muda mais utilizado É o filhote Tem o manejo convencional das mudas Compreende a etapa da serva, colheita, cura, seleção, tratamento e fitossanitário A serva Após a colheita dos produtos Deve-se manter as mudas ligadas à planta mãe Até que estas alcancem o tamanho adequado para o plantio Ou seja, de 30 a 45 centímetros Este período varia de 1 a 6 meses Sendo menor os filhotes e maior os nos rebentões Neste período, visando melhorar o vigor E o estado fitossanitário das mudas Pode-se continuar usando a irrigação e pulverização Para controle de acros e conchunilhas E a adubação suplementar Via pulverização foliar com ureia a 3% E coloreito de potássio a 2% A colheita É feita quando a maioria das mudas atingem um porto satisfatório Nesta operação, é recomendado se descartar as mudas Com sintomas de ataque de pragas e doenças E eliminar o fruto pequeno Frequente na base dos filhotes A cura Consiste na exposição das mudas ao sol Com a base virada para cima Sobre as próprias plantas mãe Ou espalhando-as sobre o sol em local próximo a do plantio Entretanto, as mudas nunca devem ser amontoadas Esta prática é recomendada Visando acelerar a cicatrização da lesão Oriunda da colheita Reduzir a população de conchunilhas E eliminar o excesso de umidade da muda A seleção Nesta fase, deve-se eliminar todas as mudas com sintomas de doenças Danos mecânicos e ataque de pragas Deve-se ainda padronizar as mudas em função do tipo Filhotes e rebentões De tamanho de 30 a 40 centímetros 40 a 50 centímetros E mais que 50 centímetros O tratamento fitossanitário Caso as mudas tenham alta infestação de conchunilhas Estas devem ser mergulhadas em uma solução Acaricida insecticida Que é parition metílico Ou etion Por 30 a 6 minutos Após este período As mudanças são espalhadas E mantidas A sombra por 10 dias Quando é feita a outra seleção As vésperas do plantio Pode ver que é bem selecionado O negócio tem que ser muito cuidado Bom, a planta também Ela é tropical Ele é bem sensível ao ageado Preferindo regiões de temperatura medial anuais Mais adequadas Em média de 24 graus Limite tipo de 21 a 32 graus É ideal para isso Ela planta necessidade de temperaturas altas De 29 a 30 Para produzir as raízes e folhas Porque ela vai produzir bem mais rápido Porque o sistema reticular do abacaxizeiro É relativamente superficial e frágil Só explora a profundidade de 15 a 20 centímetros do solo Solos bons são de texturas argilosas e arenosas Com boa drenagem Planos de ondulados São ideais para o cultivo do abacaxi Tinha o pH também Que é o pH ideal Se ele é de 4,5 a 5,5 A aeração e drenagem São fatores importantes Na seleção da área Para a cultura Pois a planta não tolera encharcamento Terreno para o produtivo do abacaxi Deve ser preparado Com covas rasas Com enxadão O espaçamento oscila de acordo com os condições de clima E solo em destino da produção da muda Daí assim pode pesquisar com o agrônomo Alguma coisa assim Que ele vai te dar bem certinho Depende vai do agrônomo da sua na região Porque ele vai saber certinho o tamanho dos espaços que pode usar O crescimento dela inicial é bem lento Vocês tem que cuidar com isso Vocês não podem se preocupar com isso E é por isso que ela também compete muito com as ervas da aninha O produtor deverá ter forte empenho no combate a essas plantas Nas primeiras 6 meses Com controle feito à base de herbicidas e carpinas constantes É possível antecipar o início da floração também Se você quer antecipar o início da floração Deve algumas substâncias químicas que você antecipa E tem também o método utilizado para o atraso na maturação Que daí a planta fica mais O tamanho da coroa aumenta O peso aumenta também Que demora um pouco mais Bom, a colheita Se for utilizado os rebentões A colheita será em março e abril E os filhotes plantados de dezembro a fevereiro Serão submetidos à indução floral No período de março e julho No ano posterior E vão produzir nos meses de outubro e março Bom, é que é aí que você consegue controlar um pouco a produção dele Pode ver que muda um pouco dos rebentões e dos filhotes Para poder ter a produção Bom, eu vou falar um pouco aqui Quem quer ter o seu próprio okaxi Um pouco dos benefícios dele Porque ele também tem seus benefícios A fruta, né Bom, é só os dados aqui que é muito importante Ó, uma fatia média tem em média 48 calorias Não é muito Dá para comer bem tranquilo Além de fortalecer os ossos Reduz os níveis de colesterol Auxilia na digestão Auxilia no tratamento de sinusite Auxilia no tratamento de bronquite Auxilia no tratamento de tosse Reduz os riscos de formação de coágulos sanguíneos Ajuda a emagrecer Que muita gente gosta de saber disso Porque muita gente quer emagrecer Acelera a cicatrização dos tecidos Já que se tiver algum tecido machucado, danificado Vai cicatrizar mais rápido Ele é um excelente anti-inflamatório Se alguém não pode tomar anti-inflamatório Também pode usar o abacaxi como um anti-inflamatório Ele é diurético Excelente para quem retém muito líquido Combate a hipertensão arterial Ajuda a eliminar cálculos renais Combate a anemia devido a sua acidez Porque o abacaxi favorece na absorção do ferro Ajuda a normalizar a flora intestinal E é bom para quem tem prisão de ventre Também que ajuda bastante Bom, falei um pouco hoje do abacaxi Como plantar, como cultivar E os seus benefícios também da fruta Tem um canal de ervas também Que fala um pouco mais do bruxar Também um pouco sobre a fruta Só que falo de outros dados mais lá Porque eu não ensino como plantar lá Lá eu falo do char também De outras plantas E algumas coisas eu vou ensinar aqui Semana que vem, por exemplo, falar da abóbora E acerola, se eu conseguir Bom, o Plante Tudo fica por aqui hoje Espero que tenham gostado do vídeo Compartilhem, curtam Inscreva-se no canal Para dar aquela força também E até mais pessoal E até mais pessoal Obrigado.